Música Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 113. Você que trouxe a sua Bíblia, Salmo, de número 113. Acharam aí? Diga amém. Diz assim, o verso de número 7. A partir do 5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo o ergue o necessitado para fazer assentar com príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Queridos, ontem o pastor Gessé, ele ministrou uma palavra muito abençoadora, pelo menos para a minha vida, e eu entendo que para a vida de muitos que estiveram aqui ontem. E essa palavra, ele falou a respeito do patinho feio. E eu compartilhei com ele e com o vosso líder, líder dos adolescentes, a respeito desse patinho feio. Eu me chamo Fabrício Santana, eu moro no Rio de Janeiro, morei em morro, morei em morro. E, como todos sabem a respeito do Rio de Janeiro, o tráfico, muitas das vezes, é cruel com muita gente no Rio. E nessa crueldade do tráfico de drogas, nós morávamos na subida do morro, e, então, muitos jovens, crianças, eu tinha 5, 6 anos de idade, com 4 anos de idade eu fui para ali, e eu tinha um pai que não era cristão. Eu tinha um pai que, com 4 anos de idade, nós fomos ali com 3 anos e meio, com 4 anos de idade, minha mãe recebeu Jesus como salvador. Uma mulher sempre, da Igreja do Evangelho Quadrangular, sempre ia lá em casa pregar para ela. Só que quando minha mãe recebeu Jesus como salvador, nós chegamos em casa, minha mãe é muito alegre comentando que tinha recebido Jesus como o único e suficiente salvador. Meu pai, ele portava uma arma de fogo em casa. Na entrada de casa, quando minha mãe disse isso, meu pai chegou em casa e foi dentro de casa e disse assim, espera aí. Nós esperamos lá fora, ele foi dentro de casa, pegou uma arma, botou na minha cabeça, eu tinha 4 anos de idade. Ele olhou para minha mãe e disse assim, você ainda quer receber esse Jesus? Você ainda quer ser crente? Ela disse sim, porque o pastor disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme, os guarda e os livra de todo mal. Eu, irmãos, vou lhe dizer uma coisa. Eu entendo que a minha mãe foi muito crente, foi uma serva de Deus, muito confiante no Senhor. Eu vou resumir esse testemunho. E eu quero dizer uma coisa para você. A partir daquele momento, houve uma grande perseguição do meu pai à minha pessoa. E isso por muitos anos. Mas minha mãe sempre ia para a igreja e quando ela ia para a igreja, se ela dissesse para o meu pai que ia para a igreja naquele dia, ela recebia uma surra antes de ir e outra, para não ficar desconexo, recebia uma outra surra na volta. Então, ela geralmente não dizia para o meu pai os dias de culto. Nós íamos para a igreja e aí ela recebia uma surra só quando chegava em casa. E isso eu também e meu irmão ia de quebra. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que ela tinha um alvo, ela perseguia aquele alvo e ela dizia, nós somos crentes em nome de Jesus, Deus vai fazer com que essas coisas passem. Até que um belo dia, quando eu tinha seis anos de idade, meu pai, dentro de casa, ele era estivador. Meu pai era... Eu sou gordo, ele era forte. Meu pai tinha essa altura, mais ou menos, e muito forte. Carregava saca de 80 quilos na cabeça, sacas de grãos. E no Rio de Janeiro, hoje ser estivador é muito fácil, com o mecanismo que se tem. Mas, na época, andavam a longa distância com saca na cabeça. E o demônio usava meu pai para quebrar tudo dentro de casa. Meu pai, ele não era cristão, ele bebia. E se ele tomasse um golinho de cachaça qualquer, o demônio se apoderava dele. E meu pai tinha o hábito de se cortar daqui para baixo. Ele se cortava todinho. Qualquer tipo de coisa cortante que tivesse, se não tivesse, ele quebrava a garrafa e começava a se cortar. E a voz dele mudava, a entidade pegava ele, e ele quebrava tudo dentro de casa. Oito homens não seguravam meu pai. Mas você e eu, nós cremos num Deus que é todo poderoso, que faz milagre, que liberta, que cura, que transforma vidas. E todas as vezes que nós orávamos, aquele demônio fazia com que meu pai, que estava quebrando tudo dentro de casa, meu pai parava, olhava, e, de repente, se ajoelhava, e ficava calmo. Na época, eu não entendia muito bem por que acontecia isso, mas hoje eu entendo que o Senhor Jesus estava na nossa frente e havia libertação, havia transformação. Até que um belo dia, quando eu tinha seis anos de idade, a minha mãe trabalhava fora, meu irmão estava estudando. Meu pai, ele pegou um botijão de gás, botou dentro da sala da nossa casa, pegou um cobertor, rodilhou, em volta do botijão de gás, e colocou álcool e gasolina e tocou fogo. Do lado, existia um senhor, que ele era policial militar, ele estava vindo para casa, e ele ouviu os gritos, e ele começou a ver que algumas fumaças estavam saindo. Ele arrebentou a porta, e alguns vizinhos chegaram e me libertaram dali. Mas, pois bem, eu, a partir daquele dia, meu pai começou a perseguir eu, minha mãe e meu irmão para nos matar. Nós íamos na casa dos amigos, e o que acontecia? Os amigos não queriam nos receber, porque sabia, meu pai ia lá e dava tiro na porta da casa das pessoas. Com certeza, você não vai querer receber ninguém que seja de problema para você. Mas, só que existia um Deus que olhava do céu, e do monturo, ele ergue o necessitado e faz assentar em lados de príncipes e princesas. Nós moramos debaixo de viaduto em Nova Iguaçu. O dia que você, se você não conhece a cidade de Nova Iguaçu, o dia que você for na cidade de Nova Iguaçu, próximo a um shopping, existe um grande viaduto. Hoje eu passo por ali e vejo de onde o Senhor Jesus nos tirou. Nós tínhamos duas rodoviárias pequenas no centro de Nova Iguaçu. Uma noite passávamos ali debaixo do viaduto, outra noite passávamos deitados no canto de uma rodoviária. Outra noite e outra rodoviária. E tinha um cinema chamado Cine Verde, hoje é uma loja de eletrodomésticos. E eu e minha mãe e meu irmão ficávamos ali. Porque não tínhamos solução. Achávamos que não tínhamos solução. E ali, bem ali, um belo dia, passando a madrugada inteira, alguém pegou um balde d'água fria e jogou na gente. A única roupa que nós tínhamos. e eu e minha mãe olhamos para o céu e falamos assim, sabemos que aí em cima existe um Deus que pode fazer milagre na nossa vida. E tinha bem uma lanchonete e eu cheguei ali para pedir alguma coisa para comer. Eu não tenho vergonha de contar isso não, meus irmãos. Porque você vai ver o que aconteceu na minha vida. E eu peguei uma... E o rapaz disse assim, olha, ali na lixeira tem uma coxinha. Vai lá, se você quiser, vai lá, pega e come. E eu peguei aquela coxinha que estava estragada e eu vim comendo aquela coxinha e eu disse assim, eu sei que aí em cima tem um Deus. Eu tinha seis anos e meio de idade que vai mudar a nossa situação. E eu dividi aquela coxinha comigo, minha irmã e meu irmão. e naquele dia minha mãe encontrou no centro de Nova Iguaçu uma mulher amiga dela que estava nossa procura há muito tempo e disse assim, eu tenho um trabalho para você, eu tenho uma casa para você morar. E Deus começou a mudar situações, Deus começou a mudar questões. Eu quero dizer para você, querido jovem, querida jovem, você que acha que a sua situação é difícil, não é. porque sempre que você achar que tem uma dificuldade, leve o seu pensamento em Deus, vai buscar, vai orar, vai clamar ao Senhor que Deus vai mudar situações. Aí eu disse assim, eu quero estudar e nós começamos a estudar e eu disse, eu quero que Deus me ajude a mudar situações de muitas pessoas. Hoje, pela bondade de Deus, eu sou formado em psicologia, hoje, pela bondade de Deus, eu ministro para casais, ministro para a família juntamente com a minha esposa, hoje, pela bondade de Deus, eu ministro seminários de liderança para pastores e eu me lembro uma vez que eu fui ministrar um seminário numa palestra, na verdade, uma palestra durante um domingo inteiro para pastores e eu não sabia a dimensão disso e tinha 150 pastores presidentes. Quando eu olhei aquilo ali, eu disse assim, meu Deus, o senhor me tirou lá debaixo do viaduto, o senhor me tirou debaixo de Marquise, aquele mesmo menininho que comia coxinha de dentro da lata do lixo e está aqui ministrando para doutores. E quando eu acabei de ministrar, veio um pastor de 72 anos de idade e disse assim, moço, eu quero dizer um negócio para você, eu tenho 72 anos de idade e quase 50 de ministério, eu quero dizer para você que esta palavra que você ministrou hoje, aqui esta manhã, isso era na parte da manhã, Deus mudou algo na minha vida, se Deus pôde me usar, eu que estava lá debaixo do viaduto, como Deus não pode fazer com você? Como Deus não pode fazer na sua vida? Porque todos nós somos um em Cristo. que...